É É Valeu acreditar É Suportar e esperar É Nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando Esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou É Valeu acreditar É Suportar e esperar É Nosso amor será pra sempre Será Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nós Nos completaremos Nos completaremos Nos completaremos Tudo aprenderemos Aprendemos, meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Eu sou um dia do nosso casamento E ele do nosso casamento E ele do nosso casamento E ele do nosso casamento